Você já deve ter ouvido falar que saiu o edital para o concurso da Caixa Econômica Federal. Foi publicado o concurso, aliás, foi publicado o edital para o concurso da Caixa Econômica Federal. Neste vídeo eu falarei um pouquinho sobre esse edital, sobre o que esperar desse concurso e principalmente vou trazer algumas informações importantes para que você possa se situar. Enquanto o Carlão roda a vinheta, você já vai clicando aqui e fazendo a sua inscrição para você não perder as informações que eu trago para você sempre no canal. Roda a vinheta, Carlão! Muito bem, vamos falar sobre algumas informações importantes. Muita gente achava que nunca mais haveria um concurso para banco no Brasil e esse já é o segundo. Banco do Brasil, depois Caixa Econômica Federal. O que eu quero trazer informações aqui para você. A situação atual, o edital está publicado e a banca organizadora é a Banca Sesgran Rio. Uma banca ótima, é o que eu costumo chamar de banca de entrada. Por que banca de entrada? Porque muitas pessoas que acabam se transformando em concurseiras começam tendo suas primeiras aprovações numa banca como essa, Sesgran Rio. Uma banca fácil depois que você pega o estilo da prova. São dois cargos. Técnico bancário novo e técnico bancário novo voltado para a tecnologia da informação. Exige de você nível médio, certo? E a carreira aqui, carreira bancária. Tudo bem? Vamos às informações importantes aqui. A lotação é nacional, então são diversas regiões. Praticamente mil vagas. Agora, eu preciso trazer para você aqui a informação importante que essas vagas que estão abertas são vagas PCD. Pablo, o que é PCD? Vagas para pessoas com deficiência, certo? Essa é a nomenclatura, beleza? Só que eu preciso de que você assista ao vídeo para você entender um pouquinho mais do que eu vou explicar aqui. A remuneração, R$3.000. Inscrições do dia 10 ao dia 27 de setembro. A taxa de inscrição, baixinha, R$30.000. E a data da prova? Dia 31 de outubro de 2021. Ou seja, a prova já está aí. Bem, nós já tínhamos essa informação de que o edital sairia e de que a prova seria assim tão rapidamente. Tanto é que o meu curso voltado para a Caixa Econômica já está no ar há algum tempo. Por que eu falei para você que eu quero que você fique até o fim do vídeo? Porque você precisa entender quem é que se enquadra como PCD. Quando eu falo quem é que se enquadra, significa que muita gente sequer sabe quem é que pode ser considerada a pessoa com deficiência. Então, como é que você descobre? No edital tem a informação. É o item 5 do edital. Ele coloca para você todas as legislações que especificam precisamente quem são as pessoas consideradas pessoas com deficiência que podem concorrer a essas vagas. Certo? Então, eu quero que você vá lá e dê uma olhada se você não se enquadra. Eu vou citar aqui alguns exemplos que estão lá nessa legislação comentada. Por exemplo, a pessoa com autismo, a pessoa com alguma deficiência visual, com alguma redução auditiva, certo? A pessoa com visão monocular, por exemplo, é PCD e é considerada PCD para este concurso. A pessoa com alguma redução na audição, a depender da faixa do decibel ali que é colocada dentro da legislação, é considerada também pessoa com deficiência e pode concorrer a essas vagas. Então, o que eu gostei de que você fizesse? Que você olhasse a legislação que está lá no edital e depois olhasse toda a especificação dessa legislação para ver se você se enquadra. Talvez você se enquadre e nem saiba. Certo? Então, vamos aqui adiante. Quais são os conhecimentos para a realização da prova? Conhecimentos básicos. Nós temos língua portuguesa, matemática financeira e conhecimentos bancários. Língua portuguesa, que é a minha matéria, serão 10 questões. Estudando comigo, eu digo para você que é fácil de você gabaritar essas 10 questões. Então, você já garante esses 10 pontos aqui, porque o valor de um ponto cabe. Depois, nos conhecimentos específicos, você precisa de noções de probabilidade estatística, conhecimentos de informática e atendimento bancário. Então, vamos lá. Matemática financeira, mais 10 questões e bancários, mais 10 questões. Probabilidade estatística, 5 questões, valor de um ponto. Informática, 10 questões. Bancário, 15 questões. E aí, cada uma com o valor de um ponto. Está relativamente tranquilo aqui. Você já sabe que você vai ter praticamente 60 questões na prova. Técnico bancário de tecnologia da informação. Então, você tem língua portuguesa também, matemática financeira e conhecimentos bancários, porque são os conhecimentos básicos para ambos os cargos. Nos conhecimentos específicos, você tem tecnologia da informação. 30 questões com ponto caro. Também são 60 questões aqui. Para você ser aprovado, você precisa de 50% ou mais, tanto no conjunto da prova, quanto em cada conhecimento. O que está explicando para você? Você precisa de 50% no mínimo ou mais, tanto no conjunto da prova, quanto em conhecimento. Eu não sei se você percebeu isso, mas aqui, por exemplo, de 10 questões, você não pode fazer menos do que 5. Aqui não pode fazer menos do que 5. Aqui não pode fazer menos do que 5. E aqui você não pode fazer menos do que 15. Certo? Então, você não pode dar esse vacilo. O principal, falta em você observar isso aqui. São 5 questões. Então, aqui, já vou meter a real para você. Você vai ter que acertar no mínimo 3, porque não tem como se acertar metade de uma questão. Então, já fica de olho para você não bobear nesse caso, porque existe a taxa para você ser considerado aprovado. Será considerado habilitado para a prova de redação somente quem estiver classificado na objetiva e uma posição não ultrapasse o triplo do somatório do total do número de vagas em número de cadastro de reserva, que é para que a sua redação seja corrigida. Porque, sim, você vai ter uma prova de redação, que, inclusive, você pode estudar comigo. A redação será composta por um texto dissertativo argumentativo com 100 pontos. Os aprovados, conforme os limites estabelecidos no edital, realizarão as demais etapas sob responsabilidade da caixa. Texto dissertativo argumentativo, muito provavelmente, sobre um tema a ser definido pela banca, que provavelmente é um tema da atualidade. Esse é o padrão que a César Gran Rio costuma cobrar, esse é o padrão que a César Gran Rio costuma abordar, as redações costumam ser fáceis. Mas, para você economizar o seu tempo, o que eu vou falar para você? Já garanta a resolução dos exercícios, a prova de língua portuguesa e a redação. Porque isso vai... Com certeza vai ser determinante para você ser aprovado ou não. Afinal de contas, na primeira parte em que eu estou ali, prova de língua portuguesa, 10 questões, mas na segunda parte de redação, o que conta muito, certo? Já vou te antecipar. Como o edital está publicado aqui, eu digo para você, eu tenho um curso de língua portuguesa que tem as questões, tem a teoria e tem redação. Como é que você acessa isso? Pelo link que está aqui. É só você clicar nesse linkzinho, vai lá para o meu site www.pablojamilco.com.br Procura o seu curso ali voltado para a Caixa Econômica e você consegue estudar e sim dar tempo de você resolver exercícios e ainda aprender a escrever uma redação até lá. Beleza? Informações passadas, agora é hora de papirar. Um grande abraço. Força, guerreiro!